Dói, né? Poxa como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Assim, dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração Eu bem que te avisei, meu bem Se você me amar, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Assim, dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração Eu fiz só pra você saber o que eu senti e dói, né? E aí